Gente, se inscreva no canal Dinho Universo e deixe seu like e compartilhe. E João do Ló tem para vender um bode no cabrito boé puro e um ângulo no biano puro para vender. Cada um é 400, agora é de raça pura. Só o pai dele foi 2 mil reais. Aí meu telefone é... 83-99-88-8681 Isso aí. Agora vamos ver o vídeo de João do Ló, gente. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. Tá murchinho, não é, irmã Palma? É. A minha sorte foi náutinha, me deu uma palma, senão, tava queimando pra todinha aí. Náutinha, viu? A minha sorte é de palma, não. Se você for mexer... Eu vi tua palma dali. Outro dia eu filmo a tua palma, tá bonita, viu? É, porque se desse uma churrada, eu saio de ano e tudo, porque aí tá gostando de esfumar daquela palma. Tá bonita, chega e tá um verde chamando a atenção de longe. Tá entendendo. Que tá toda estrumada, né? Tá toda estrumada. Eu costumo patear, mas o tempo é tão pouco, rapaz. A gente não tem tempo. Tem não, né, João? Que correria dessa, né? Hoje é domingo. Já é uns 5 e pouco da manhã. E tu começa 4 horas, né, João? É, ajeito lá, é. E quando eu cheguei aqui, era cedo. As coisas vão num canto, vão no outro. Dá 5 dias. Aí quando terminar tudo, vai entregar o leite, né? É, vai entregar o leite, vou lendo com o padre Givão, dá para gastar na mageira. É, eles todo domingo, todo domingo, o João do Alvo vem aqui. Se eu não for lá, eu tenho dinheiro com um, fui um criado junto, eu tenho que ser irmão. Tenho dinheiro com um irmão, o padre Givão. É meu parceiro de campo, de tudo. E forró, ainda era novo, ainda era novo. Ele, assisto o mé. Agora tá no forró. Ele é de boi. Qualquer de rudo do lá em Givão. Eu falei com o Assis, para fazer, lá em Assis fazer. Assis, um boi pegou ele, ele tá ruim dos quartos, né? Da perna, né? É. Assim. É. É um mini tento, ainda aleijado, mas é vitadou ainda. É, né, rapaz? É. Eu vou olhar esse mini que tá fazendo café ali, viu, João? Roxão. Roxão. Roxão de João do Alvo. Roxão de João do Alvo. Tomou de Assis mesmo, não foi? Ele já tem menino, já, João? Não. O casamento é recente, né? É, mas ele não quer fazer agora, não. Não quer fazer agora, não. É, não quer agora, não, né? É. É para... E aí, a coisa linda aí, ó. É o diamante. Nasceu uma bezerra bodeira agora, das melhora. E vai? Nasceu. Nasceu? Nas queimada. Tu tem quantas, quantas vacas, né, Lorza, João? Tem pouca, parece que tem meia dúzia. Aí, e bezerra? Tem uma... Garrota parece que tem mil e quatro, é cinco. Mas, no geral, entre bezerra e vaca, garota, tem quantas? Tem uma faixa de umas quinze. Uns quinze, né? A bezerra é bonita que nasceu? É bonita. Pura. Nasceu puro. Tu nunca vê não, né, João? Essas bichas que nascem assim? Não, enfim, não. Lindo mais macho. É porque morreu... Eu pedi de vaca, né? Descendo o pé ali do... Do invano, eu pedi de vaca. Das melhora. Das vaca boa. Nasce mesmo. É. É lá a gente fosse eu. É mesmo, né, João? É. Mas, é de quem cria. A gente cria essas coisas, né, Ed? É verdade, João. O criador, ele sempre morre um bicho, uma coisa e outra, né? É da luta da gente. Se eu trago ela aqui, se eu trago ela aqui, se eu trago a outra. Olha aí, gente. O bode-bode é puro mesmo, hein? Né, João? É. O anubiano é puro. O anubiano é esse aqui, né, ó. Vai contar que ele levanta assim mesmo. João, vê se tu pega ele pela uria pra mostrar ele bem, retinho, João. Vê se tu pega ele pela uria. O bode. É, que é pra o pessoal que é que veja assim de perto. Vê se tu pega ele pela uria. Tape aí. E é o passarinho. Pega, João. Aí. Eita, João. Eita, João. Aí, calma. Não, mas já deu pra ver. Acho que não tem a uria. Uh, uh, uh. É, aqui dá pra arremender direitinho, João. Já vê a qualidade do bicho, ó. Esse aqui é o outro. Esse aqui. Não, é a cabrita. A cabrita é isso. Ah, isso aí. É que eu me confundi. É, João. É gêmeo. Ainda assim o casal, foi? E aí mesmo o barbado do que tem a janela que dá de dois. Já sabe, ó. A mãe dele. Vixe, tem força, viu? É a mãe dele. É a mãe dele, né? É. Olha, gente. O bodinho é esse, viu? Olha, o pai desse bodinho, gente, foi dois mil reais. Não foi esse assim? Foi. Aí ele tá vendendo aqui, por quantos, João? Se eu achar oitocentos na parede, eu vendo. Oitocentos nos dois, viu, gente. Agora, é diferente você pagar quatrocentos e o dinheiro tira. Porque é o seguinte. Você pega um bicho desse por quatrocentos. Se você quiser arrumar um puro pra comprar, tem que viajar pra longe, que nem João viaja. Né, João? É. João viaja. Tu vai até pra onde, João? Buscar bichinho, bicho pra reprodutor? Só a viagem, né, João? É. E chega lá, é mil, dois mil cada um, não é não? É. Aí, porque João investe muito em reprodutor, porque a qualidade é boa, gente. Meu cunhado mesmo comprou um burrego aqui a ele. Era quatrocentos, mas brigou, brigou até que saiu pro três e cinquenta, não foi? Foi. Um burreguinho top. Foi. E eu aperrimei demais, senão o João tinha que jantar e dormir, e não é aqui de noite. Valeu, João, pro meu cunhado. Nada, olha a tua vaca, nada. Né, João? É. E aí, roubei papelinho, ó. Olha a tua vaca. João do alto disse que nem pensa, meu filho, que ela não vai pra lá mais, não. Ele disse, dá, dessa vez ela arrumou uma confusão. Não foi, João? Foi. Ô, olha como tá, nada. Pra sério mesmo, nada. Olha como a vaca tá mimosa. Cada dia mais ela tá andando de perna aberta com o ubo tão cheio, viu? Que raça é essa vaca, João? A passarra que eu acho que ela tinha uma racinha de orandês com gesso. Era uma mestiça, né, João? Hã? Era uma mestiça, né? Era uma misticinha. Aí vai põe nada, não pereu a vaca. Pereu nada, que o João do olho só tem a ganhar. Minha sorte que eu sou o vizinho dele ainda, viu? A gente tá mais testado na velha. Pra mim, sendo um vizinho bom, chama na velha. Tinha montado, tinha comprado um segundo. Comprou, não foi, João? Foi mesmo que eu tinha comprado. Não tem besteira com ele. É, nada tem não. Esquevidor. Chabunguí. Batalhador. Não fala mais não, senão vamos dizer que nós estamos puxando o saco dele. E o tamanho da bezerra, né, João? Bizerra. É um bezerra, né? É. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, porque se for esperar tirar leite, pra filmar, o vizinho fica grande. Olha aí, nós. Já tá enchendo o caldeirão, viu? O primeiro. Ela dá um desse cheio, né, João? De manhã, né? Dá mais. Tá dando mais? Tá. Tá. É, devia ser que você tá se derramando. É o primeiro, né, João? É. Tu botou o nome dessa vaca, João? Cigana. Cigana. Aí, João, que eu tô aquela música. Cigana, ciganinha minha, né, João? É, João. É, João. É, eu tô aqui. Vai gostar. Tá aqui. Olha aí, deixa eu pegar aqui o peso pra ver. O cheio aqui dá o quê? Uma média de uns dois litros, não dá? Não dá mais. Dá mais, não dá, João? Tá. Olha aí. E nesse dia, se Deus quiser, vai dar uns dois canecos. Deixa eu ver aqui, João. Olha aí, ó. Cigana. Só leito de cigana. Caviar. Tá aqui no boi de lorota? Ele disse no vídeo. Eu fiz uma covardia com ele, viu? O carro de pocinho veio conhecer ele. Aí veio numa caminhonetona. Sabe, aí ele imaginou. Ele recebeu um carro importante, né? Aí eu disse, para o carro aí e vamos fazer uma pegadinha. Diz que é uma fiscalização. Diz que é uma fiscalização. Mas, rapaz, quando o caba parou o carro, que a mulher desceu mal o caba, ele disse, rapaz, a gente veio aqui examinar seu leite. Vamos olhar se tem alguma coisa errada. Ele ficou logo nervoso. Eu disse, pede os documentos do carro, pede tudo. Fala o medo da ele grande. Aí, ele disse que vai examinar as vacas. Mas, rapaz, esse pó começou a se tremer. Foi ficando nervoso. Aí, depois, eu apareci. Mas, quando ele me viu, para ele, parecia que tinha visto Jesus. Sabe, porque salvou ele, sabe? Porque ele viu que aquilo era uma brincadeira. É, porque você sabe, o polícia, o caba tem medo, né, João? Porque o caba tem que respeitar, né? O caba tem medo. Aí, eu vou na moto, quando o caba diz, lá vem a federal, a gente se treme todinho. Mas, eu só fui esse medo da ele, porque eu sei que ele é bem direitinho, arrasar as vacas dele, só com ração. Agora, ele dá uma sopa danada, tu vê, João? Ele dando a água com força, viu? Sim, ele bota molhado e o selo é seco, né, João? Arrasar, é essa ação aí. Qualquer coisa que ele der, ele só dá com água. Agora, é água demais, não é molhado, não. Essa ração aí é própria para dar seco. Mas, tem água no curso para ele beber, quando terminar. Porque, o especialista disse que a vaca dá mais leite, né, João? Ele sabe o que faz, né, João? Os pessoal que estuda, né? Mas, ela trata de dar a sopa mesmo. Dá com calho. É que o pessoal, antigamente, todo mundo molhava, né, João? Antigão. A torta, a boiadeira, a rafa, a torta, foi o indiente que torta, é bacilo. É, né? É. O resíduo, porque aquele ali, você adivinha que está um resíduo, uma tamparinha de carranose no óleo. Aí, hoje, o resíduo, o caro segurando, é exprimido para tirar o óleo, né? É. E, aqui, tem uma reprimida do óleo. E, aqui, tem uma reprimida do óleo. O que tu é do João do Óleo? Eu? Só mesmo que eu fui para ele. Mesmo que eu fui para ele, pronto. Ele está lutando junto. É. Ele disse que tu é aos pés, mano. É. É que o pessoal começa a perguntar quem é filho. Não, é. Eu tenho que dizer que, quando o pai vai dar neto, que neto é filho dele. É. É. Aí, tu casas agora há pouco tempo. Foi. Morreu em cinco anos. Aí, me voltei agora. Tu namorou cinco anos. Aí, mora aqui perto. Você já faz uma casinha aqui, foi? Foi. Aí, dá conta que tu mora aqui no sítio. É porque, assim, mora no casamento. Está com uns quatro meses. Quatro meses, né? Porque eu passei um tempo no Goiás, primeiro. É. Eu me juntei quando eu fui para o Goiás. Aí, passei um ano e quatro meses junto lá, casado. Sim. Aí, construí a casa e vim embora de novo. Foi. Eu estava dizendo ali a mim, pela parte, né? Para ele não vir. É. Não está vendo a hora de tu fazer um netinho. Tá. Eu vim para dentro de casa perto do bairro. Aí, se uns quatro, ele diz que fala... Porque ele mora só, né? E aí? Uns quatro aí, para brincar de toca com o Maipitu. Porque ele não estava dizendo que o neto de brincar de toca com o Maipitu, né? É. O neto, João Marco. Mas, rapaz, o Maipitu, né? A brincadeira é sacana. É. Aí, tu vai fazer uns meninos mesmo, ou não? Vamos descer e sair. É, para encher a casa de menino. Eita. Aí, a família da tua esposa é daqui da onde? É, daqui mesmo de um papeiro. De um papeiro, né? É, de um papeiro. Mas tu sabe por que você é filho de papeiro? Eu quero saber, irmão. Eu vou falar, tá, irmão? Eu gosto de saber dos apelidos, né? É, porque eu nasci de criar daí o povo. Aí, eu quero saber. Ah, pois, pronto. O pessoal já sabe que se você é filho de Assis... Assis... Se eu sou filho de Assis, eu não dou a licria. Mas, licriou. Assim, ajudou a criar, né? Veja aqui, né? Aí, ele tem você como filho mesmo. Aí, você é filho de Assis e de Zé Colô. É, trabalho com a mesma. Que... Zé Colô era conhecido em soldado por Zé Babão. O apelido que tinha, né? Que era velho brava e valente, né? Pô, bicho. É... Você não puxou, não, aí, não? Ah, sim. Não, mas ele, né? A pessoa puxou. Só não podia beber cachaça, né? É. Que aí ele saia de si, né? Ah. Que Deus eu tenho, Zé Colô. É um trabalhador, né? Muito não, eu ouvi isso. Rapaz, é porque já estava velho quando eu nasci, eu ouvi isso? Ah, meu amigo, gostei. Quando eu era menino, né? Botava água dos negrinhos. Ele não botava a mãe de cem viagens nas ancuretas, nos jumentos. Ele não botava a mãe de cem viagens todo dia, não, viu? Ele, menininho. Agora, menininho, tem quantos anos, menininho? Hã? Menininho, tem quantos anos? Minha já está com o beirão dos quarenta. Está mal, eu? Não, está não. Minha já está com quarenta, já. Ah, rapaz, oxe, tu é doido. Menininho, ele e menininho correndo com a mãe. Já colheceram o dia todo, hein? Rapaz, ele vai estar com quarenta e seta. Se a corda não estivesse livre, estava com quarenta e seta. Era novo ele mais, não, viu? Era não, aí não. Porque você já conheceu ele já com mais de setenta. Você conheceu ele. Com setenta, eu já sabia. Mas era uma fera para trabalhar, viu, meu amigo? Estou assinando a você, de certeza mesmo. Você não tem, mas eu olho, hein? Olha lá. Vai. Oi, tu met ja, foco lá. Oi, tu met ja, mojo? Oi, já está. Tchau, tchau.